Dentro de um lindo jardim Onde te encontrei Lembro que me disse rosa Quando seu nome indaguei Uma rosa entre as rosas Na hora observei Entre tantas rosas lindas Linda rosa encontrei Aquele jardim de rosas Viu o nosso amor nascer Parecia que as rosas Tinha inveja de você Você era muito mais linda Que as flores ao amanhecer E naquele mar de rosas Vimos nosso amor crescer Foi crescendo aquele amor E nem sei como dizer Somente depois que partiu Que pude compreender Como é grande a paixão Que sinto por você Deixou o jardim do meu peito Pra em outro jardim E hoje quando passeio Dentro daquele jardim As vezes tenho a impressão Que as rosas ontem de mim Dizendo umas pras outras Olhem que tão triste fim Quem já teve um mar de rosas Não tem uma flor pra si Quem já teve um mar de rosas Não tem uma flor pra si Não tem uma flor pra si